Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, que meu nome é SanduTube. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno. Pra quem já conhece, tô hoje com mais um vídeo. E galera, hoje é dia de ostentar. É isso mesmo galera, eu sei que vocês curtem muito esse tipo de vídeo. Vocês podem buscar aí os vídeos antigos do meu canal, aonde eu gasto gema. O pessoal simplesmente vai à loucura, parceiro. E hoje é dia de fazer isso, principalmente porque tem uma nova carta aí no Clash Royale, que é o Dragão Infernal. E eu não tenho ainda. Eu vou tentar abrir esse monte de baú super mágico que eu vou abrir hoje, não sei exatamente quantos são. Mas no final das contas aí, eu espero ter ganhado pelo menos um Dragão Infernal e uns dois troncos aí, tá de boa. Mas sem zoeira agora galera, eu espero que venham muitas cartas boas aí. Se vier Dragão Infernal, se não vier, tô de boa também. Se vier umas duas, três lendárias, eu já fico feliz, velho. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo hoje, velho, porque a gente tem o meu amigo Goku aqui, dando todo o suporte possível. Ele já tá com a mão pro alto, carregando a Genki Dama, parceiro. O Goku vai proteger esse vídeo hoje e vai vir muita carta top, muita lendária e vai dar merda com certeza, parceiro. Beleza galera, entramos aqui na minha conta do Clash Royale. Eu tô com 10 mil e 500 gemas, velho. Isso aqui, isso aqui é troco de pinga, parceiro. Isso aqui não vale nada 10 mil gemas, você não abre nem 3 baús super mágico. Então a gente tem que adquirir uma quantidade maior aí dessas pedras verdes, conhecidas como gema. Bota mais 14 mil gemas na minha conta então, aí Supercell. 24 mil já é uma quantidade bem top aí de gema, mas, velho, pra insanidade que eu quero que seja esse vídeo, não é o suficiente ainda. Bota mais 14 mil gemas nessa porra. 38 mil gemas, galera. Tem tempo que eu não tava com tanta gema na minha conta aqui do Royale, velho. Quanto que tá saindo aqui o baú super mágico? 4.600 gemas, mano. A gente vai abrir vários aí, uns 7, sei lá, alguma coisa assim, velho. Vamos tentar abrir esses baús aqui, vamos ver o que que vem, mano. Já vai dando aquele like, mano. Já clica no like só pela doideira de comprar aí 38 mil gemas, 518. 38.518 gemas. Já deixa aquele like aí pra ajudar. Cada like seu, velho, já que é um dedo pro alto. Imagina como se fosse as mãos pro alto ajudando o Goku a fazer a Jank Dama, parceiro. E deixa seu like aí nessa porra. Bora abrir então, isso aqui é nóis e fui. Primeiro baú super mágico, galera. Vambora, vambora. Vambora, vamos abrir isso aqui e vamos torcer, mano. Nó, tem muito tempo que eu não abro um baú super mágico, velho. Já bota 3.500 de ouro na conta. 12 torre inferno. 37 mega servo. Já vai o papo nível 7, parceiro. Já vai pro nível de torneio. Cabana de Goblins, 44. Não serve pra porra nenhuma. Lá, pedi uma bosta. Gigante Real, 524, mano. Pena que ele tá meio esquecido aí por enquanto no jogo. 9 venenos, nível 5. Mano, 4.000 troféus no jogo. Me aguarde, parceiro. Vamos ver aqui a última carta agora. A última carta, gelo. Que bosta de última carta, velho. Vamos pro segundo baú, galera. A última carta aí do primeiro baú foi uma bosta. Vamos agora pra esse segundo. Goblins. Choque 83. Esse meu choque já tá com carta suficiente pro nível 11. Foguete. 50 foguete, mano. 50 foguete. Pra que que eu quero 50 foguete, velho? Tá, vamos passar pra próxima. 409 Cavaleiro. Ninguém usa Cavaleiro nessa porra, velho. Vamos passar pra próxima. Bebê Dragão. 6 Bebê Dragão. Talvez encaixe em um deck aí com o Dragão Infernal. Que eu não tenho ainda. Mas beleza. Vamos ver a próxima. Coletor de Elixir. Será que vem uma lendária na última carta, parceiro? Vamos ver. 17 Fúria, velho. Esse baú foi um lixo, velho. Goku, colabora aí, parceiro. Mano, porra, levanta a mão aí, galera. Vamos, 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 porra. Vamos, 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 vamos. Vamos pra mais um baú aí nessa porra, velho. 4.600 gemas. Já toma 4.000 de ouro pra conta. 11 torres de bomba. Cabana de Goblin. Só tô ganhando lixo nesses baús, velho. Só lixo. 37 Mini P.E.K.K.A. 523 Bombardeiro. Valeu, obrigado. Obrigado, mano. 76 Foguete, mano. Que baú é esse, mano? 23 Golems. Mineiro, parceiro. Pô, valeu, Goku. Valeu, galera que levantou a mão, mano. Se você levantou a mão mesmo, deixa um comentário aí que eu quero te agradecer, velho. Primeira lendária depois de um baú que tava vindo muito lixo. Um outro baú que veio horrível. Primeira lendária pra nós e Mineiro, velho. Tô quase evoluindo ele de nível. Então foi uma carta muito boa. O Mineiro sempre é uma coisa boa pra ter aí nas mãos aí pra usar nos decks. E a gente tem mais 24.000 gemas, velho. Vambora então e abrir mais um. Vamos dar sorte, velho. Continua com a mão pro alto, galera. Não importa se vai dar um problema no seu ombro aí. Levanta essa mão aí que tá dando sorte, velho. Vambora. Torre de Bomba. Cabana de Bárbaro. Esqueleto. 523 Esqueleto, velho. Bruxa. 8 Bruxa. 111 Mega Servo. Bum. Mais uma carta. O que que vem aí? Guardas. 15 guardas. O guardas tá sendo usado aí, velho. O guardas tá sendo usado. Então é bom ter uns guardas aí no seu baralho também. Mineiro de novo, parceiro. Bum. É nível 3 agora esse Mineiro, mano. Dois baús seguidos com o Mineiro, velho. Tá. Podia ter sido um dragão infernal aí. A princesa é muito boa também, mas o pessoal não tá usando muito. O Mineiro é uma das melhores lendárias na minha opinião, galera. Que bom que veio dois seguidos, mano. Pô, velho. Tô feliz demais, mano. Muito feliz. No começo os baús eram muito lixo. Mas pelo menos já veio dois Mineiro agora. E a gente tem mais 20 mil gemas. É uns quatro baús aí ainda. Vamos abrir mais um aqui, galera. Vamos abrir mais um. Ouro. Cabana de... Toda hora vem cabana de bárbaros, velho. Ninguém usa Supercell. Para de mandar isso, velho. Um lançador, velho. Veio um lançador no meu baú. É sério isso? Um lançador? Tá, mano. Tá, vamos continuar aqui. 58 Mega Servo. Cara, sabe o que é o problema? Tô ganhando Mega Servo demais, velho. E Supercell vai diminuir a força dele com certeza. Todo mundo tá usando ele. Ele tá muito forte, velho. Então eu não sei o que eu faço. Se eu fico feliz ou se eu fico triste. Beleza, vamos pra próxima carta aí. 68 Gigantes, beleza. Ah, Tesla. Lixo. Príncipe das Trevas, 22. E a última carta? Spark! Três lendárias seguidas, mano. Meu Deus do céu. Não abaixa a mão, galera. Goku, eu tive que reclamar com você aquela hora. Você me desculpa. Mas valeu, mano. Tá ajudando muito agora. É isso aí. É isso aí, galera. Spark quase indo pro nível 3 também. Mano, eu tenho lendária pra caralho já, velho. Dá pra distribuir lendária. Quem quer lendária aí, deixa um like no vídeo. Vamos abrir mais um baú que a gente tem. Mais 15 mil gemas, mais três baús aí. Vamos torcer pelo Dragão Infernal, velho. Beleza. Vamos abrir aqui o primeiro... O primeiro não, né? O primeiro dos três que faltam abrir. Ouro. Servos. Dois lançador, mano. Dois lançador. É sério isso, velho? 461 goblins. 8 golems. Cabana de bárbaro. Não falta, né, mano? Todo baú você já tá comprando. O baú já vende brinde um monte de cabana de bárbaro pro si, velho. Beleza. Gelo. Lixo. Mineiro. Mano, porra. Mano, pra que... Onde que eu vou enfiar tanto mineiro? Mano, pra que tanto mineiro? É até difícil falar isso, mano. Mas eu não quero mais mineiro. Tá de boa. Nível 3 tá suado. Pro nível 4 são muitas cartas, mano. Para de mandar mineiro. Manda um Dragão Infernal aí agora. Tenho mais dois baús pra abrir, velho. Vamos abrir isso aqui. Cara, se vier outro mineiro, mano. Na moral. Eu vou fechar o jogo, velho. Mega Servo. Mini P.E.K.K.A. 10 Mini P.E.K.K.A. Torre de Bomba. 524 Espírito de Gelo. Quer ver que vai vir cabana de bárbaro, velho? Quer ver? Não. 110 coletor de elixir. Ajuda, mano. Ajuda. 10 lançadores. Finalmente um número decente aí de lançadores. E... 13 espelho. É 13 mesmo, porra. Bum! Não veio lendária dessa vez, galera. A gente tem aí mais um. Um baú super mágico pra abrir aí. Pô, velho. Porra, 3 mineiro e 1 spark, mano. Eu não sei se eu reclamo, se eu fico triste, se eu fico feliz, velho. Porra, 3 mineiro não tem como reclamar, mano. Mas vambora. Goblins. Flechas. Torre de Bombas. Canhão. 8 lançadores. Já vai pro nível 5 lançador. E eu tô usando ele no meu deck atualmente. Principalmente de torneio. Que mais? Magos. 108 magos. E a última carta. A última carta de baú super mágico do vídeo de hoje é... Veneno. 15 veneno. Eu tava esperando uma lendária, parceiro. Mas infelizmente... Veneno é bom também. Veneno é bom também. A gente tem mais... Mais 800 aqui. Mais 2 baús de 800 gemas pra abrir. Vamos abrir aqui também, velho. Pra ficar zerado aí de gema. Não tô nem aí, velho. Bagulho é louco aqui mesmo, parceiro. É espelho. Cabana de bárbaro. Não falta nem fodendo. E a última aí. Bebê dragão. Mas a gente tem mais aqui. Vamos comprar mais um baú desse aqui, velho. Só vai faltar gema pra grande desafio agora, velho. Mas tá de boa. Gigante. Tesla. Goblins. Valkyria. Bombardeiro. Mega servo. 13. É 13, parceiro. 13 mega servo. Bebê dragão. Só vem bebê dragão nessas últimas cartas aí de baú mágico, velho. Tá. Não foi muito bom, mano. Não foi muito bom esses baús mágicos. Mas os super mágicos eu acho que... Valeu a pena. Não valeu porque, porra, foi gema pra caralho aqui, velho. Mas foi bom. Não foi ruim. Pelo menos veio um monte de lendária. O que eu queria mesmo era o dragão infernal e não veio. Eu fico puto com isso porque eu abro um monte de baú e não vem. E tem nego abrindo baú grátis aí. Baú da coroa, baú de prata. E tá ganhando a carta. E aí eu acho que é injustiça, né, parceiro? Mas tá de boa. Sorte é sorte, velho. Você pode nunca ter comprado gemas e ter ganhado aí um dragão infernal. Se aparecer na loja... Se aparecer na loja, não tem sorte. Não tem conversa, mano. Eu vou comprar o máximo que der aqui na loja. Se esse vídeo bater 30 mil likes, eu vou abrir um monte de baú gigante. Não sei quantos, mas vai ser uma caralhada de baú gigante. Vai ser muito baú gigante. E valeu muito quem assistiu até aqui, velho. Tá aparecendo um monte de botão na tela aí. Você pode clicar aí aonde você quer achar melhor aí, mais interessante. E continuar assistindo os vídeos do canal PlayHard. Tamo junto sempre, galera. Valeu a moral. Canal PlayHard, valeu é nóis. Fui. Flash é o jogo onde eu cresci. Nas batalhas e nas guerras, muitos irmãos eu perdi. Não pensei que foi fácil chegar aonde estou. Viajando e estudando nunca muda em quem eu sou.